Então vamos para o NemPlayResponde, hashtag 30, cara, agora tem uma semana que eu não posto, então essa semana vai ter dois NemPlayResponde aí pra vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NemSank, SayAwakening, que nesse vídeo vocês estão ligados, é vídeo onde eu respondo os comentários realizados no vídeo aqui do canal, então vai ter vários assuntos aleatórios, espero que vocês curtam aí esse gosto duvidoso que é a vibe do NemPlayResponde com assuntos pertinentes e outros nem tanto. Mas antes de irmos para o primeiro comentário, gostaria só de deixar aqui registrada a minha insatisfação depois de eu ter conseguido a minha maior flopagem do Gato da Fortuna, que eu peguei mais ou menos 120 gemas esse mês, olha o tanto que veio no Gato da Fortuna. Rodada 7, até 88 gemas, consegui 85, como assim consegui quase 100% véi? E de quebra ainda consegui mais 123, cara, eu consegui umas 300 gemas na minha cota secundária véi, e na minha cota principal. Depois de eu ter matado muitos de vocês aí de inveja, inclusive eu mesmo de inveja, com o meu resultado top, então vamos para o primeiro comentário. O Gia mandou no nosso vídeo de avaliando aí como seria a reformulação dos classes B. Teriam que ser muito bons em status e habilidades, acho que não deveriam existir um penhasco no nível de habilidade e status entre B até o EX, a diferença deveria ser bem pequena. No caso, acontece isso que, cara, os classe I, na medida que vai melhorando a classe dos personagens, a maioria dos jogos usam essa regrinha de valorizar mais os raros, os raros tem que ser melhor, os raros são os que gastam mais investimento, então é por isso que os status dos classe A e classe B tendem a ser ruins. Então não é uma coisa tipo do Sankt Selber, que é uma coisa do mercado de jogos mesmo, gacha, que fazem isso que é o que eles viram que normalmente é o que valoriza mais eles. Então é assim, todo gacha que você for jogar, os mais comuns normalmente vão ser os mais preocupados, e quanto mais raro, mais top eles vão ser. É a lei do mercado. Se o jogo fosse pagar, você pega o Sankt Selber, que tem todos os personagens, 200 reais aí, então já seria outra vaga. Mas como o jogo é gratuito, então eles reforçam algumas estratégias para otimizarem os seus lucros. Claro que eu não gostaria que fosse assim, né? Mas eu entendo também o lado da empresa, então não vou nem disputar, porque se eu também trabalhasse lá na GT, eu faria isso. E no meu vídeo de dicas para afetar compras de sangramento, o Bruno mandou, não sei o que está mais chato nesse jogo, sangramento ou gelinho do Camus. Está chato demais. PQP, hoje perdi 4 seguidas. Agora com a Obafka ainda, que reduz tudo lá no PQP, e vindo a Persephone com 1 milhão de PV, as lutas não vão acabar. Estou perdendo a vontade de continuar jogando isso daí. É porque quando o meta muda, Bruno, a gente tem que mudar nossas compras também. Então, provavelmente, quando chegar a Persephone, que é um suporte, vai mudar o meta, dependendo da situação, a gente vai ter que mudar sim os nossos personagens. Ah, talvez eu use menos a Lone. Ah, talvez eu vou usar mais Saga Maligno. Ah, talvez eu vou usar mais o Cannon. Então, vai ter que mudar o meta sim. Toda vez que lança o personagem que muda o meta, ele está mudando o meta. Então, se mudou o meta, muda as compras, e por aí vai. Pode acontecer de você ter a sorte que a sua comp que você usa atualmente ainda permanece no meta. Mas, isso não é o que acontece. Comps de 2019, 2020, 2021 não são usadas hoje em 2022. Quer dizer, 2021 está bem recente. Tem que avaliar o meta e verificar qual é a melhor formação que pode ter maior taxa de winrate, já que nenhuma formação é unânime de vitória. E no meu vídeo, falando sobre os pacotes, qual que é o melhor pacote da GT, né? Passando aí para vocês qual que eu acho mais interessante, o Felipe mandou. Essa enquete não ficou clara. Eu nem sabia dela. Como funciona a restituição de pontos? A enquete que ele está falando, você vai aqui no central de benefícios, você vai aqui em topic PK, e você vai ter aqui uma enquete, tá certo? Você literalmente, ó, vai, essa aqui vai fechar em 35 horas, você vai aqui e vota. Você só coloca aqui yes ou no, é, tipo, bem estranho, tá? Às vezes a resposta nem deveria ser sim ou não, fica bem confuso, mas você vai ter que ter um discernimento aí para tentar. Depois que você vota, você comenta também para ter um, como fala, recompensas adicionais, tá certo? Aí quando fechar a enquete e abrir a próxima, você consegue resgatar as recompensas. Igual eu vou vir aqui na anterior, para vocês verem. ela já estava aqui para resgatar e eu já resgatei, por isso que já recebeu. Então, essas enquete feitas no aplicativo da GT é desta forma. Você vota, você comenta e espera a enquete encerrar, que são 72 horas, e aí você resgata as recompensas e já participa da próxima. Se você não sabe como é que funciona o aplicativo da GT, dá uma pesquisada aí no canal, que tem vários vídeos sobre o aplicativo da GT, inclusive esse daí, top para você comprar vários pacotes aqui da lojinha, né, velho? Aqui, em geral, ganha mais de um livro azul por mês só nesse aplicativo, né? Então, top. Enquanto eu reinicio o jogo, o Hope mandou no meu vídeo do PvP Melee, PVE, porque o emulador fecha o jogo assim, sozinho. O PvP Melee de boss, vai ser quando, né? Então, mediante a situação do último PvP Melee, que era para ter vindo um PVE e eles mudaram do oitavo PvP Melee, ou sétimo, né? Melhor dizendo, sétimo PvP Melee para o segundo da rotação, não dá para saber que o PvP Melee e o PVE era quinto e o sétimo da rotação. Agora é só mesmo esperar os próximos anúncios para a gente descobrir. Desde que eles repitam o mesmo nome, dá para a gente sacar, já que agora eles mudaram, né, o... como é que fala? As rotações, mas eles muito tiveram um nome. Se a gente ver o nome do PvP Melee, dá para a gente sacar se tiver o mesmo nome em PvP Melee anteriormente. Isso eu vou tentar trazer para vocês nos próximos vídeos que forem anunciados o PvP Melee, é, qualquer PvP Melee, né? Mas, de qualquer forma, vocês estão ligados. Por volta das 16 horas, quando for lançado o PvP Melee do mês, eu devo trazer aí uma gameplay para vocês, independente se é PvP ou se vai ser PvE, fechou? E no meu vídeo do Minus, o Emílio mandou tão bonitinho esse name. Ah, fala sério, tem muita gente que pensa igual o Emílio aí, hein? A galera que fica tímida aí nos comentários. Exatamente. Em algum gameplay responde anterior, o Valdeci mandou tô trabalhando a tarde agora, tô perdendo as lives, será que rola live à noite? Então, live à noite, muito difícil de acontecer, porque eu meio que fico meio destruído à noite. Deu 8, 9, 10 da noite, eu já tô querendo ficar quietinho na minha cama e por isso que não acontece lives à noite, tá? normalmente à tarde aí, por causa de DG. Se eu fizesse live à noite, teria que ser mais cedo, umas 6, 7 horas, só que aí já não tem DG. Às vezes eu faço, né? Mas é de algum outro jogo. Quando eu fiz live à noite, eu estava jogando algum outro jogo. Mas pra CDZ começar a fazer PVP, 9, 10, 11 da noite, nem Jamiel eu tô aguentando mais, né? Quero é dormir, eu tô querendo é dormir, eu quero acordar sem vontade de dormir, inclusive. E no meu vídeo do Tier List de Curandeiros, o Eric diz, mandou, estava comendo melancia e lembrei da Persephone, semente demais. No vídeo de notas de atualização, o Samuel mandou, não consigo jogar com a Albap, porque quando ele entra na partida, o jogo cai. Isso aconteceu com vários jogadores, eu não sei se nessa última atualização, resolveu ou não, comenta aí se está acontecendo com você, porque comigo não aconteceu. Então, tem as lives aí, né, de todos os DG, quer dizer, só fiz um, duas lives na época que ele estava bugado, e eu jogo com a Albap, a maioria das lutas, 80% das lutas tem a Albap. E não aconteceu nenhum bug. Então, gostaria de saber aí da galera que tem esse bug, se está acontecendo ou não, fechou? Que eu também gostaria de saber. No meu vídeo, sugerindo upskill da Persephone, o Tawam mandou, não tenho todos esses livros que ela precisa, mesmo assim, eu vou pegar e vou upando aos poucos. É um personagem que vai mudar muito o meta. Com certeza, ela já está tipo o Cherun, lá no servidor chinês, tá galera? Ela já está disponível aí para testar. O que eu posso indicar para vocês é, ela vai ser o seu próximo personagem que você vai upar, que se for sim, mesmo que você não tenha 10, 20, 30 livros, gasta o que você conseguir gastar na restituição de treinamento e depois, na medida que você vai pegando mais livros, você vai gastando nela, né? Então, você vai aproveitar um pouquinho da restituição. Lembrando que, provavelmente, você também gastando os livros que você não tem, né? Para upar a Persephone, possivelmente, você também vai flopar o Sukio. Então, dá uma colada também na minha gameplay, nas minhas primeiras impressões do Sukio, para verificar quem que você vai ficar mais hypado, porque até mesmo, o Sukio vai ser um personagem mais barato do que a Persephone. Mas, se ela realmente você decidiu, vou querer botar minha Persephone bem upada, com bastante upskill. Com certeza, se você não tem 40 livros, você tem 2 livros, já vale a pena você upar ela aí pela restituição. Porque aí, um, dois meses, você já completa aí a rainha. Fechou? Não sei. E no meu vídeo, que eu apresentei o easter egg, que seria o Sukio, que acertamos, né? Estava bem na cara, e o Eduardo mandou. Nem, tudo bem? Cara, não consigo cosmar meus cavaleiros. Quando eu tento cosmar, aparece essa mensagem. O limite de cavaleiros, com cosmo conectado, protegido. Você pode me ajudar? Caso essa mensagem apareça para você, isso aí é só quando você tiver assim, muito tempo de jogo. Porque você vai ter que cosmar sem personagens. Então, aqui tem um limite, tá? de 100 personagens. Quando você for cosmar, o centésimo primeiro vai aparecer essa informação. Então, você vai ter que retirar os cosmos de algum personagem para poder cosmar outro. Isso aí também aconteceu comigo recentemente, deve ter um ou dois meses atrás. A galera me apresentou isso daí, né? Que eu tinha que tirar de alguém. Eu ficava com os classe A e classe B aqui, cinco estrelas, que nem uso mais, mas está com cosmos. Agora nem está mais, como vocês podem ver. Mas olha só, cisne negro que eu nem uso, está com cosmos. Quando aparecer essa mensagem, tem que desequipar, né? Mas não dá, né? Porque também, tem que dividir. O inferno esses cosmos. No meu vídeo de nem play response anteriores, o Matheus mandou, acho que esse Getamon, Getamon, não sei como é que pronuncia, vai ser tipo um PVP, porque tem uma abinha arena. Provavelmente, vamos batalhar usando esses monstros em troca de recompensa. E somente depois que eu li esse comentário, que eu fui reparar que no menu realmente tem aqui a arena e ela está indisponível no momento, então eu só estou aqui o pano, os personagens e tal. E é isso, galera. No caso, vamos ver, né? Quando eles lançarem a arena, quando que eles vão lançar, se vai ser ainda em 2022 ou não, vai dar pra gente poder jogar aí e ganhar recompensa. Porque aqui, ó, é sempre recompensa. Ganhou ponto GT, tá bom demais, porque vocês estão ligados, ponto GT é vida. ultimamente, a gente ganha mais recompensas no aplicativo da GT que no próprio jogo, inclusive. No meu vídeo, apresentando as novidades dos chineses que chegarão em algum momento no global, o Thomas mandou alguém sabe me dizer se compensa ir atrás do alone ou exclamação de Atena ou esperar a Persephone. Tem o recurso pra colocar apenas um pull, né? Um bem topado aí de libros ao invés de dois mais ou menos ou três flops, né? Que é uma boa estratégia aí pra galera que reclama que enfrenta uma galera tudo cinco, mas depois você vê que tem um tanto de personagem upado meia boca aí igual é a minha conta. Então, o alone, ele até que tá aparecendo bastante assim, ele flopa um pouquinho mais por causa da June, mas no vídeo do Jamiao chinês, que não é realidade pra todo mundo, mas alone tava dando um kill aí na Persephone, né? Então, a alone é um personagem interessante, é um personagem bem caro. A exclamação de Atena, ela tem usado muito, ela tem uma versatilidade muito boa, também, a galera do chinês gosta demais, no global, não sei porquê ainda, não utilizam muito ela, não sei no quesito lendário, mas no Imortal, não vejo muita exclamação de Atena, tá certo? Mas a Persephone, vamos se baseando no chinês, geral, no lendário, geral tá usando o Persephone, então fica uma dica aí pra você, que eu acho que a Persephone, ela vai ter uma singularidade superior ao alone e a exclamação, que o alone a gente usa como DPS, tal, ele só tem a simbiose, assim, pra dar uma diferenciada, mais, além de outras qualidades, mas o destaque seria simbiose, e também, obviamente, o, que ele é um DPS. A exclamação de Atena, ela é bem versátil, mas, ela faz de muita coisa, um pouquinho, então, ela não é top, em muita coisa, tá? Então, a exclamação de Atena, tem essa coisa meio genérica, né? Então, se você precisa de cura, tem um curandeiro melhor, se você precisa de DPS, tem DPS melhor, mas ele é tudo em um, mas, não é tão top, igual um, por exemplo, ah, igual um Thanatos, um Orfeu, e por aí vai. Agora, o, a Persephone, não tem quase ninguém que faz uma coisa igual a ela, de pedir que alguém faleça, assim, com hit kill, então, isso que deixa a Persephone, é muito top, né? Então, vamos ver, começa a testar a Persephone, aproveitando que ela foi lançada aí, nos duários sagrados, para você decidir. Mas, se fosse para eu recomendar, seria a Persephone, mas você tem que ver qual que é a vibe, que você vai curtir mais, e qual que você está precisando mais da sua conta. Você tem muitos DPS bom, você tem muitos suportes bons, você tem muitos curandeiros bons, depende do que que sua conta também está com deficiência, tá certo? Porque, possivelmente, muitos jogadores que não terão a Persephone, vão usar um Shiro Divino, Shou MM, por aí vai. E são personagens mais baratos aí, que vai proteger o time, também. E no próximo comentário, quando sai o anúncio do nosso Sukiô, e também do Ayoris, balanceado, o Felipe mandou, Sukiô atualizando, compro de tapinha, Artemis, eterna no jogo. Cara, Artemis, qualquer personagem que tiver benefício aí de ataque base, vai ser top. O problema é que a Artemis, eu não vejo ela hoje tanto sendo utilizada no PVP, por causa de Albáfrica, por causa também de Orfeu, né, que deu uma quebrada aí. Talvez ela possa voltar por causa de Persephone, que ela deve ser bem interessante para enfrentar a Persephone também. Vai chegar o Sukiô, que vai ser mais um para jogar bem contra a Persephone, então, tá vendo? Ajeitando. E Ford também que tá resgatando uma das personagens mais caros do jogo, né, SS. Então, cara, faz todo sentido, né, pra falar a verdade. E, pelo menos, eu já gastei bastante aí na minha Artemis, né, então, vamos valorizar quem upou pelo menos, né. E no meu vídeo avaliando a gameplay do Sukiô, que o cara que expostou a live, o Felipe mandou, o cara literalmente usa ataques de gelo e não é Ice Boy? Talvez seja porque ele nunca usou gelo pra congelar alguém. E no meu vídeo apresentando a Persephone, no Jamel, o Gil mandou, o bom do jogo é esse, né, os personagens não saírem deuses, mas sim bons e cauteláveis, que aí todo mundo joga. E viva o balanceamento, né, nem o Tanatos mais é tão quebrado como era antigamente. No meu vídeo passando algumas dicas sobre o Hypnos, o Marcos mandou, se o Depo tá sem cadeado, você vai acabar transformando ele em pó. E no meu vídeo apresentando aí o que eu achei da Katia, CR, o Lorival mandou, superou até minhas expectativas, ela tá melhor que Marim e até mesmo Pandora Curandeira. Oh, com Pandora Curandeira eu concordo, agora Marim, eu ainda, dependendo do PVE, Marim ainda tem o seu espaço, hein, tipo, masmorras. E agora nós vamos para o último comentário, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se vocês estão ligados, e se possível compartilhar esse vídeo de assuntos aleatórios, então, bora lá. O Lorival, novamente, ele comentou no meu vídeo apresentando como seria aí o gerenciamento de gemas, para dar Summons com a Persephone, aguardando ainda rodar o gatinho da fortuna, né, porque a Persephone deve vir dia 2 e o gato apenas no dia 7. O Lorival mandou, tem PVP Mili e PVE que será dia 5 de março e dia 12 também, quem tiver bastante tickets como eu, tá feito. Então, isso é muito bom saber que poderemos ter o PVP Mili no momento, que vai chegar a Persephone aí no servidor global, a zica é, não temos certeza se vai ser PVP Mili ou PVE, né, então, fica aí uma dica para vocês, não dá para ter certeza, como já citei no comentário anterior aqui, porque a GT, ela bagunçou aí, não está mais previsível como era anteriormente. Então, vamos ver se na próxima atualização vai ser anunciado aí o PVP Mili, e vamos ver se vai ser PVE ou não, fechou? Então, é isso, vai ser uma ótima oportunidade para quem está com poucos recursos também, igual eu citei comentários exteriores, para quem ainda tem 2, 3 livros, vai aumentar a quantidade de livros para investir na Persephone, se for PVE melhor ainda, porque aí, só aguardar que talvez possa dar tudo certo, fechou? Então, galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, para mais vídeos que vocês estão ligados, ou desses que eu apresentei aqui, respondendo, é só dar pesquisada no título aí, que vocês vão encontrar o vídeo no canal, vai ter outros, nem pre-responde também, aí nos cards, e nos vemos no próximo vídeo, ou live, e valeu, e fui!